Estamos na Lourdes Kids e atenção, nessa semana tem muita promoção pra você na moda outono-inverno, isso mesmo, promoções já na moda outono-inverno, só podia ser aqui na Lourdes Kids. Vamos acompanhar as dicas pra esta semana. Começamos com o conjunto Malvei Patati Patatá de R$ 84,90 por R$ 59,40 a vista. Conjunto Malvei Backard Guns, o conjunto tá gente, de R$ 89,90 por R$ 62,90 a vista. Este conjunto Malvei Hot Wheels, de R$ 143,90 por R$ 99,90 a vista. Muitas dicas para os meninos por aqui, hein? Conjunto Malvei Ben 10, de R$ 119,90 por R$ 83,90 a vista. Este conjunto carinhoso, muito bacana, muito quentinho, muito legal, de R$ 113,90 por R$ 79,70 a vista. E muitas outras novidades pra você, olha o conjunto do George, irmão da Peppa Pig, com preço imbatível. Meu malvado favoritos, Minions também, tem um conjuntinho com preço pra lá de especial, aqui na Lourdes Kids, nessa semana, promoção da moda outono-inverno. Tem mais dicas pra você aqui na Lourdes Kids, preços imbatíveis. Olha só, continuamos na promoção da moda outono-inverno. Conjunto de soft, fonte de alegria, de R$ 54,90 por R$ 38,40. Olha só, conjunto Malvei da Barbie, de R$ 113,90 por R$ 79,70. Mais um conjunto da Barbie aqui, esse todo colorido, muito bacana, de R$ 102,90 por R$ 72,00 a vista. Conjunto Malvei Tinkerbell, de R$ 89,90 por R$ 62,90. Olha só o conjunto pra menina da Patati Patatá, de R$ 82,90 por R$ 58,00. E olha só os vestidinhos na moda outono-inverno, um mais bonito que o outro, com preços incríveis. Este em Laika, gente, muito legal. Estampa de bicho, super preço pra você aqui na Lourdes Kids. Mais um conjunto aqui com vestido e também a blusinha com preço imbatível. Tudo isso e muito mais te esperando na Lourdes Kids. Continuamos aqui na Lourdes Kids, sempre com muitas novidades pra você. A Sofia vai desfilar hoje, nessa semana, pra você as modas aqui da Lourdes Kids. Cada vez maior a Sofia, hein? Daqui a pouco passa o tio aqui. Vamos mostrar pro pessoal que tá em casa, Sofia? O conjunto moletom da Carinhoso, de R$ 130,90 por R$ 91,60. E olha só o detalhe da sapatilha. Lançamento, moda outono-inverno 2015, sapatilha molequinha, de R$ 42,90 por R$ 38,90. E daqui a pouquinho, mais dicas pra você aqui na Lourdes Kids. Mais uma dica pra você aqui na Lourdes Kids. Mais um look da Sofia, nesta semana, pra você aqui na Lourdes Kids. Mostrando pro pessoal que tá em casa agora o conjunto da Infantilândia, cheio de detalhes. Olha o coletinho lindo, lindo. E a sapatilha, com salto molequinha, com preço especial. Vamos mostrar pro pessoal que tá em casa, Sofia? Conjunto Infantilândia, com muitos detalhes. O colete com estampa de bicho. E a sapatilha, também com muitos detalhes. Com o saltinho, com preço imbatível. A sapatilha da molequinha aqui na Lourdes Kids. Mais um look da Sofia aqui na Lourdes Kids. Vamos mostrar pro pessoal que tá em casa agora o vestido da Infantilândia. Muito bacana, muito bonito. E também a sapatilha da molequinha, com preço especial. Essa sapatilha também, com detalhe do salto. Vamos mostrar pro pessoal que tá em casa, Sofia? Vestido da Infantilândia. E a sapatilha molequinha, com o saltinho. Com preço imbatível. Só podia ser aqui na Lourdes Kids. Mais um look da Sofia aqui na Lourdes Kids. Desta vez o conjunto da Brandy Lee, com os personagens do filme Frozen. Vai bem no inverno, não é verdade? Vamos mostrar pro pessoal que tá em casa, Sofia. O conjunto da Brandy Lee, com preço super especial. Lembrando, aqui na Lourdes Kids tem condição de pagamento pra você. Roupa infantil em Votorantim, em toda a região, só aqui na Lourdes Kids. Sofia, pra você aqui na Lourdes Kids, olha só. Conjunto da Peppa, da Malvei, com preço imbatível pra você. Olha só que belezinha. Vamos mostrar pro pessoal que tá em casa, Sofia. Conjunto Peppa, com capuz, com preço imbatível. Só podia ser aqui na Lourdes Kids. Tem mais um look da Sofia pra você aqui na Lourdes Kids Brandy Lee Equestria Girls, com preço imbatível. Olha só, todas as personagens aqui. E a Sofia vai mostrar pra você, que tá aí em casa, mais este conjunto da Brandy Lee, com preço incrível, aqui na Lourdes Kids. Lembrando sempre, com condição de pagamento, Brandy Lee Equestria Girls, com a Sofia, pra você aqui na Seve na TV. Último look da Sofia, nesse verdadeiro destino de modas, aqui na Lourdes Kids. O conjunto da Carinhoso, em couro sintético, e a bota da molequinha, com preço incrível. A cara do inverno. Vamos mostrar pro pessoal que tá aí em casa, Sofia. Conjunto Carinhoso, couro sintético, bota da molequinha, com preço imbatível. Esse foi o desfile da Sofia, nessa semana, aqui na Lourdes Kids. Vem pra cá e aproveita estes looks e muitos outros. Estas as dicas da semana, aqui na Lourdes Kids, pra você sempre com condição de pagamento, tudo em até 10 vezes iguais. Anote o endereço. Rua Derli Prado Ferreira, número 95, Parque São João, em Votorantim. O telefone é 32424931. Vem pra Lourdes Kids, promoção, modo outono e inverno, bombando por aqui.